Essa investigação ela perdura mais de dois meses, são dezenas de vítimas que já procuraram pela polícia civil que se vê expostas criminalmente através desses perfis que são criados justamente para propagar, para publicar essas mensagens ardilosas, criminosas, sem a menor responsabilidade quanto a verificação da verdade ou da procedência até dessas informações que são publicadas. É aquela intenção mesmo de queimar, como você bem pontuou, a imagem, a honra dessas pessoas em seu meio social. Foram muitas vítimas e qual era o perfil das vítimas? Nós já temos mais de 15 vítimas registradas, procedimentos já em andamento na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Essas vítimas são bem, como que eu vou dizer, bem estabelecidas no seu meio social e profissional, seja na área médica, empresarial, digitais influências, elas são pessoas admiradas, que têm o respeito pelo trabalho desenvolvido e de uma hora para outra se veem assim, expostas de forma extremamente vexatória, sem ter nenhum tipo de filtro ou chance de defesa. E nós verificamos através da investigação que isso não era simplesmente maldade, só para poder propagar a raiva, o ódio, a difamação, a calúnia contra essas pessoas. É uma verdadeira associação criminosa voltada para lucrar e lucrar alto. Eles extorquiam essas vítimas ou tentavam extorquir algumas, propondo que, se eles pagassem, essas publicações seriam excluídas ou publicação que ainda não havia sido realizada não seria publicada. Então, assim, a vítima se via ali verdadeiramente apavorada, aterrorizada, com aquela exposição sem nenhum tipo de controle. Nós tivemos acesso a uma dessas possíveis vítimas, a história dela, onde essa quadrilha teria tentado ganhar dos dois lados. Essa vítima seria um profissional da saúde, bem sucedido, estaria em processo de separação, a ex-esposa teria pedido o auxílio, digamos assim, desse pessoal aí, eles pegaram com ela e tentaram pegar com ele também. Fizeram isso com outras pessoas também? Pelo que verificamos, sim. Pelo que foi apresentado na delegacia, eles tentaram isso com outras vítimas também. É algo muito direcionado. A gente verifica pelas mensagens que realmente são pessoas certas que queriam prejudicar por motivos específicos, seja igual nesse caso da ex-esposa, ou pessoas simplesmente que queriam denegrir, macular a imagem, por exemplo, de uma digital influencer para ganhar, às vezes, algum campo de atuação ali, em cima daquela situação de queimar a imagem daquela profissional. Crimes cibernéticos têm essa complicação, né, doutora? Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, ninguém foi preso. A que crimes esse pessoal pode responder e como devem seguir as investigações? Esse pessoal ainda pode pintar na cadeia? Sim, eles simplesmente não foram presos ainda, porque é uma investigação que está em curso e como eles não tinham antecedentes criminais por crimes, por exemplo, apenados com reclusão, não há aí a identificação de uma reiteração delituosa, não houve essa representação inicial por prisão. No entanto, caso eles reiterem, continuem agindo da mesma forma, com certeza a Polícia Civil irá, sim, representar pela prisão preventiva deles. Muito bem, muito obrigado, doutora Sabrina Leles, aqui da Delegacia de Investigação de Crimes Cibernéticos. Olha só, Luares, a cada dia que passa, esse pessoal parece que inventa um golpe novo, vai inventando aí sub-golpes, né, diferentes golpes aí dentro das mesmas plataformas e cada vez mais trabalho para o pessoal aqui das cibernéticas. Ô, Luares. Ô, Branquinho, vamos dar só um exemplo na prática, né, inclusive, é claro que a gente não vai falar nome, nada disso, mas tem aí um dentista que procurou a polícia. E aí, só para a pessoa tentar de repente, olha, eu estou na mesma situação, para a pessoa tentar se identificar, né, talvez ela está sendo vítima do mesmo tipo, não talvez por esse grupo, mas por outras pessoas também, o que que caracteriza esses crimes aí? Como é que era na prática isso para que alguém possa se identificar e talvez procurar a polícia? Como é que é na prática, doutora? O Luares pergunta, é, para que a pessoa que sofreu ou pensa que sofreu algo assim, ela se identificar e ela procurar a polícia? Claro, porque muitas vezes a pessoa fica até com receio, a imagem dela já está indo ali para o ralo, ela fica com receio de procurar a polícia e isso ganha uma proporção maior ainda e o prejuízo. Se for maior, como é que ela faz para procurar e ter, né, mantido aí essa parte em sigilo, contudo, para o prejuízo não ser ainda maior? Olha só, esse tipo de crime em regra, quando praticado por um perfil, contra uma pessoa particular, não contra um servidor público, por exemplo, em razão do exercício da função, ela pode ser atendida por qualquer delegacia distrital, aquela que atenda a região de moradia. Por que a Delegacia de Crimes Cibernéticos agiu? Porque nós verificamos que era uma ação organizada criminalmente, uma associação criminosa mesmo, várias vítimas, a reiteração de vítimas ali, quanto aos mesmos autores, isso acabou sendo atraído para a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Mas, em regra, esse tipo de crime, ele pode ser atendido por qualquer delegacia que atenda a região de moradia dessa vítima.